Com rigidez, ferro, quem com ferro será ferido, isso é uma referência a um bumerangue, uma mãe agressiva ensina agressividade, e hoje você pode ferir alguém como troca, porque seu ser ferido em criança passa a se ferir ou a ferir alguém, a história se torna repetitiva pelas memórias subconscientes que afloram rapidamente. Fere-se e se é ferida por alguém, esse alguém é o anjo que lhe faz rever a situação, fere a vítima e a vítima fere você. O universo é sábio e faz com que sejamos conscientes e tenhamos oportunidades para mudarmos as escolhas feitas se quisermos. Pense nisso, já aconteceu isso com você? Continue neste perfil e receba mais dicas para mudar com consciência, sem se ferir e sem ferir os outros.